Uma noite de gala, altura das conquistas de 2014. Momento de reunir todos aqueles que fizeram história na temporada. Difícil foi escolher os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico. Uma concorrência que envolvia títulos mundiais e alguns dos melhores atletas do mundo nas suas modalidades. No masculino, Arthur Zanetti venceu pela segunda vez. O ginasta campeão olímpico foi prata no Mundial nas argolas. Superou Marcos Vinícius Dalmeida do tiro com arco e Thiago Splitter do basquete. Posso dizer que esse ano foi um pouco mais complicado. Os treinamentos têm que ser um pouco mais intensos. Foi um ano de competições mais difíceis. Então, acho que esse troféu está representando muito bem, pelo menos, as minhas conquistas. No feminino, uma novidade. O título de melhor do ano ficou com uma dupla. Martini Grael e Caena Kunze, campeãs mundiais na vela, venceram a disputa com a judoca Mayra Guiar e com Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquátil. Não esperava ganhar esse prêmio hoje. Eu acho que foi uma surpresa para mim e para a Caena também. E eu acho que é uma honra, porque as outras atletas fizeram anos excepcionais também. E eu acho que elas também merecem esse prêmio. E eu estava bem nervosa. Vou admitir que meu coração estava com uma pulsação bem alta. Mas, é, eu estou bem feliz. Acho que não dá para descrever esse momento, porque a gente vem vindo de vários momentos incríveis, assim, na vela. Acho que ter recebido o prêmio também de melhor velejador do ano foi muito legal. Acho que essa noite também vai ficar guardada na memória. Este ano, um dos principais homenageados do evento foi o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele levou o troféu Adhemar Ferreira da Silva, maior honraria do esporte brasileiro. Bom, eu estou super feliz, né? Para mim foi uma grande surpresa, né? Não esperava ser premiado com essa maior honra, que é o troféu Adhemar Ferreira da Silva. Mas, estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida. E estou vivendo intensamente esse momento. Agradeço muito ao esporte por proporcionar mais uma grande alegria na minha vida. O momento de mais emoção foi o anúncio do atleta da torcida. 23% dos votos é Flávia Saraiva. A ginasta Flávia Saraiva, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude, levou a melhor. Foi chamada ao palco por Laís Souza, um dos maiores exemplos de superação do time Brasil. Uma festa para celebrar o esporte brasileiro, mas que também abriu espaço para homenagear os estrangeiros. Treinadores que alcançaram resultados inéditos com a canoagem e o handebol. Responsável pelo bicampeonato mundial de Isaquias Queiroz, Jesus Morlan foi eleito o melhor técnico do individual. O importante é que para os técnicos estrangeiros, ajudar vocês a cumprem os seus jogos. A gente está aqui para isso. Campeão do mundo com a seleção feminina de handebol na Sérvia. Morten Souba, que foi o escolhido nos esportes coletivos. É claro que ao lado desses grandes nomes, que eu sei que já ganharam um prêmio, é um orgulho de ficar ao lado deles. Eu estou aprendendo muito com o conceito de coisa aqui no Brasil e outras movimentalidades e vou continuar assim mesmo. No português ou no dinamarquês, no mar, nas argolas, no tatame ou numa disputa totalmente diferente. O time Brasil não queria que 2014 acabasse, mas espera que 2016 chegue logo.